Mano, um doente me chamou pra vir pra cá nesse horário Tem muito tempo, já tô aqui, tô esperando o cara Tem duas horas, o cara não aparece Cadê esse puto? Não aguento mais ficar aqui Tô aqui sozinho Tô triste, tá frio Onde que tu tava, cara? Onde que tu tava? Não, é que eu tava no meu novo cenário, quer ver, ó É só pegar a câmera e botar pra cá Não, eu não quero ver Eu não quero ver, eu tô esperando aqui tem muito tempo No meu novo cenário E caiu a minha coisinha Não quero ver, o pessoal do aí do vídeo tá esperando também Calma, calma Mano, eu tô botando a tampa no microfone Que é muito importante Agora sim A TV tá desligada porque eu não posso com essa luz Gente, eu não posso com essa luz É muito importante Popa ou luz Tá, tá, tá Já que já tamo aqui Que que a gente vai fazer hoje? Quê, Ninha? Tu sabe, né? É o de sempre Basicamente, hoje Eu vou contratar uma mina pra jogar Minecraft comigo De novo? De novo Mas vai ser Minecraft dessa vez Minecraft E eu fiquei sabendo que é Loli Então vai ser uma Loli pra jogar Minecraft comigo hoje Por que tu não arranja uma namorada que é mais fácil? Porque é muito mais difícil Eu gosto muito Igual aquele cara lá, o Kleberiano Mas eu gosto de 20 reais E ela vem jogar comigo Que eu preciso Não, não, não preciso Não, tá Aqui que ela vai jogar Minecraft Tá vendo a tela aí? Tá vendo a tela? Tô, tô Ó Quer jogar Minecraft comigo em cá? É essa mina aqui, ó Bela Adicionais Mas 3 horas Acho que não precisa 3 horas mais, né? Precisa? Não, acho que não Ó Me chama no Discord Me chama no Discord pra gente jogar um Minecraft e se conhecer melhor Ó Ó Ó Ó Interessante Ela é bonita Ela é bonita demais Então vai ser isso Basicamente Hoje eu vou jogar Minecraft com ela Eu vou até pegar aqui Vou poder comprar E Só falando que eu não tenho nada a ver com o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Se vai dar certo ou não Se ela vai chamar você de um doente do caralho Se ela vai cuspir na tua cara e pisar em você Eu não tenho nada a ver, tá? Só tô aqui na introdução, tá? Que tipo, eu sou bem importante É verdade, gente Todo vídeo que eu fazer isso o Kene vai estar junto Porque o Kene é muito importante Basicamente, então é isso Hoje eu vou jogar Minecraft com ela em Cal E o Kene vai embora Porque o Kene não pode jogar Minecraft com ela Porque eu tenho que esperar ela responder E ela pode responder, sei lá Daqui dois dias, eu não sei Aí é melhor jogar com ela só Mas no próximo, talvez, eu chame o Kene pra jogar comigo Se der bom Esse vídeo Eu contato ela de novo E eu mando o Kene jogar comigo O que tu acha, Kene? É legalzinho, é interessante Mas eu queria uma namorada Não, não Também pode ter namorada, né? Tanto faz, tanto faz A gente tenta, a gente tenta tudo Eu vou pra minha casa, tá? Tchau Tchau, Kene, tchau, Kene Então, galera, vamos lá Tchau O Kene tá indo embora Então a gente vai Tchau Falou Falou, falou, falou Falou, falou Falou Tu é uma lolly? Eu sou lolly Eu me arrumei só pra você Mas tu tem K de 20 anos? Como é que uma garota de 20 anos vai ser lolly? Eu tenho 16 Tem 16 anos? Eu tenho 16 anos, não parece? Não Poxa E tu joga mais que a gente quanto tempo? Ai, eu jogo desde que eu sou pequenininha Acho que comecei a jogar quando eu tinha uns 12 anos Nossa, tu deve ser muito boa no jogo, então Eu sou horrorosa, eu joguei tipo duas vezes Ah, não, tudo bem Eu te ensino, te ensino O que que a gente vai fazer? Bom, basicamente Nosso objetivo é fazer uma casa e fazer um portal pro Nerd Onde fica o Nerd? É o inferno Ah, tá bom Você me ensina Você me ensina Tá, manda o código pra ti no Discord Pode entrar Tá conectando Tá conectando? Mesmo quando tu entrar Ah Opa, salve Calma aí, deixa eu ver teu nome Fôquinha Fôquinha Por que é seu nome? Ah, porque é fofo Ah, não, tu é muito fofo Ai, não me bate Tu é muito fofo, tu é muito fofo Obrigada, vida Aqui, ó Peguei uma florzinha pra você Aqui, eu peguei uma florzinha pra você também Ai, que gracinha Já que tu joga mais na caixa quanto tempo? O que que a gente faz com o meio aqui? Ei Primeiro, você para de me bater Porque eu chamo a Lei Maria da Penha Ué, mas... Mas a gente tá no jogo? Isso não conta? Mentira, pode bater Eu gosto Eu acho que a gente deveria pegar madeira primeiro Madeira, então vamos pegar aqui madeira Vamos fazer uma casa Que tal, vamos fazer uma casa Bem legal Aham, eu faço minha casa só de ouro Só de ouro? Mas como assim? Eu sou cara, né? Olha a pergunta Eu jogo com muita... Muitos caras, Minecraft assim Que os caras pagam pra jogar com os caras Com eles Só com você, senpai Entendi Aí eu paguei só pra uma UAR, né? Foi só uma UAR Foi só uma UAR Mas eu faço desconto na segunda Ah, entendi Então tem promoção hoje? Sempre, né, amor? Pra você Ah E você... E você tem namoro da vida dela? Não, mas se você quiser Tem uma vaga aberta, senpai Nossa, que fácil, né? Tipo, muito fácil Eu acho É que eu me apaixonei pela sua skin Pela minha skin? Uhum Ué, mas o que a minha skin tem demais? É um rato O que que tem? Olha aqui, um porquinho, pô Não, não mata não Você vai matar? Mas ele dá carne? Ele dá bacon? Eu sou vegetariana Ah, mas... Não, não mata o porquinho Senpai O que que tem que matar o porquinho? Não Não faz isso Pô, eu tô com fome, mano Se tu é vestido, eu come o mato aqui, ó Eu vou comer as sementes Eu não mato de bichinhos Olha essa ovelha aqui, ó Nossa, que suculenta, hein? Não, não mata Hum Hum Ah Senpai O que que eu faz disso? Eu vou quitar Não, não quita não Não mato Mas por que você me chamou de senpai assim? Do nada Você pagou, ué Ah, então Então porque eu paguei você Me chama de senpai Ó, eu tô fazendo carne aqui assada e A gente tem que pegar pedra, hein? Pra fazer picareta de pedra, hein? Pra pegar fiel depois, hein? É aqui que a gente vai morar? Não, a gente vai morar numa cavela, né? Pô, a gente tem que fazer uma casa bem bonita, ué Eu vou morrer Não A minha vida é vegana, eu tenho muitos sacrifícios Eu tô quase morrendo de fome Aqui, ó Pega essa caninha aqui, então Vou ser bom Vou ser bom aqui, ó Não Ué, tu não... Tu não é... Eu amava as duas até mais? Foi necessário Vem aqui, pô Não, não, tudo bem Isso é tipo uma água Você vê? Será que eu posso... Será que machuca? Ai Ah, não Isso não foi legal Desculpa Que bicho é aquele ali? Qual? Não, 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 não Fica pra dentro É, isso é um clipe, sabia? E ele... E ele explode quando tu chega perto Tu não percebeu É, eu percebi Agora eu descobri Eu não vi que tu percebeu Olha, eu acho melhor De fazer uma casa logo aqui Na verdade, acho melhor Estão lá Eu tinha muitas florzinhas Ai, meu Deus Um zumbi Não, eu acho melhor De vir aqui na caverna mesmo Porque a gente tem que sobreviver Nessa noite, né? Cadê você, pô? Ai! Eu caí no buraco Meu Deus, cara Tu não morreu pro subir Tu vai morrer pro c-pop Não consigo sair Não tenho Outro bloco Onde é que tu caiu? Onde é que tu caiu? Continua andando Que não era o seu nome Não acredito Tu caiu aqui? Não Como é que tu caiu aí, mano? Eu tropecei Aqui ó, aqui ó Pega uma piqueta E quebra pra daí Pra tu subir Ai! Porra! Essa eu escutei Uma explosão Pai, sabe que você Ia ser um homem forte Pra me proteger Pô, mas eu sou forte, sabia? Eu tenho muito músculo Na vida dela Eu sou Eu sou Eu faço academia, sabia? Eu sou bombada É, imaginável Pelas suas fotos Pelas minhas fotos? Tu viu minhas fotos? Ahn Eu estou aqui Um pouco com você antes Calma aí Tu sabe Tá, e tu sabe Que isso é uma gravação? Calma aí Tu não tá Tu não tá fazendo Um personagem pra gravação Pera aí, pai Eu tô ocupada Não, de farm alguma Calma aí Que porra Escute isso agora O que? Tu tá forçando a voz Como assim? Tu tá forçando a voz Volta aqui Pera aí, pai Dá licença Tu tá forçando Calma aí Teu pai tá aí Ah, meu pai Ele entrou aqui Ele veio pegar o carregador Tu tá forçando A voz Tu sabe Tu sabe que eu tenho um canal Não Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu fiz de tudo Pra não vazar Eu não acredito Ah, cara O que? O que? O que foi? Ah, eu conheci o seu nome, né? Foi porra Não acredito Cabeça de pica Eu vou morrer É? Caralho Pronto, agora tem um item Ai, meu Deus Tem uma ranha Caramba Eu sei que você tá fazendo a voz Não precisa fazer a voz Faz a voz normal Ah, mas eu acho que toda a Loli fala assim É Eu acho Eu acho que toda a Loli faça a voz É, não é o caso Mas por que tu faz a Loli? Tu gosta de Loli ou o que? Você que pagou Mas, ué, eu paguei Mas por que tu faz a Loli? Por que tu faz assim? É Joga o Minecraft sem voz de Loli Porque a voz de Loli Ela dá uma incrementada Ah, então os caras pagam pela voz de Loli É isso? Os caras é você, né? Ué, mas não tem mais gente que comprou? Só teve eu Só você, senpai Caraca Então tá mal do serviço, né? Se foi só eu que comprou E tá mal do serviço, hein? Não queria falar nada É que os outros caras Eles compram um pack Só você que Comprou o mine Ah, 20 pack? Aham Falta do pé, né? Pô, mas fala aí agora a verdade Tu não tem 16 anos, né? Tem 20, não tem? É segredo Não se pergunta a voz de uma mulher Então eu quero dizer um sim Basicamente é sim Porra Então beleza Eu acabei de pagar pra uma mina Fazer voz de Loli Que tem 20 anos Fazer voz de Loli E 20 pack ainda É, tem que fazer meu trabalho, né? É verdade, é verdade Ganhadinha ele de alguma forma É verdade, é verdade É sobre a zona Tem que ter que ganhar dinheiro Não dá, não dá Ô, bora montar essa casa aí logo, porra É, vamos montar sua casa aí Daí, tá bom, tá bom Porque senão É que, gente, a gente é muito ruim Pô, deixa eu até saber que é o vídeo, né? Então Sobe aqui, sobe aqui Aqui, calma Mano, olha lá Tá vendo? Lá, ó Tá vendo? Não Como eu posso subir desse lá, ó? A nossa primeira noite foi muito difícil Agora a gente tem que ter mais estrutura pra sobreviver Ó, a casa tá pronta Olha aí, que bonita Meu Deus, parece um container É, mas, porra É uma casa? Já dá pra morar aqui, ó? Vem aqui Você acha que eu vou morar nisso? Entra aqui, ó Eu vou mostrar a porta Meu Deus, que casa horrorosa Eu não vou morar nessa porra, não Ué? O quê? Eu não vou morar nessa merda, não Isso aqui é todo jogo É, ué Eu volto, amor Você vai quitar? Eu já quitei Desculpa Eu fiquei muito, eu fiquei muito triste por causa disso Meu Deus, me desculpa Você me perdoa Eu vou dar negativo ao anúncio do serviço Não, pô, qual é? Tô vendendo o meu E aí